Depois de sobreviver a 22 balas disparadas contra ele, um homem vai em busca de vingança atrás daqueles que quase tiraram sua vida. O filme começa com uma mulher velha se despedindo do seu neto e do seu filho, que estão indo embora de sua casa depois de passarem um tempinho juntos. Ela faz até aquelas coisinhas típicas de vó, mandando doces ou algum tipo de comida com eles. Pai e filho partem em uma longa viagem de carro. Esse é Charlie Maté, um mafioso aposentado que tenta viver sua vida com sua família depois de anos vivendo fora da lei. Quando está chegando na cidade, seu filho Anatoly implora para deixá-lo descer do carro e ir assistir a uma apresentação de um artista de rua. Charlie permite e avisa que logo voltaria, só que antes iria estacionar o carro. No estacionamento, assim que sai do veículo, vários homens mascarados o encurralam e começam a disparar contra ele. Acertando incríveis 22 balas, não satisfeitos com o que tinham acabado de fazer, os criminosos também tiram a vida do cachorro de Anatoly, que estava latindo no banco de trás do carro. Milagrosamente, Charlie ainda consegue ficar consciente por alguns minutos e até tenta se levantar, mas está muito ferido. Enquanto lentamente perde a consciência, ele se lembra de uma memória do passado, onde era um jovem preso que recebia conselhos de um velho mafioso chamado Old Timer. O velho o avisa que uma vez dentro da vida criminosa, é impossível sair. Do outro lado dessa história, somos apresentados a um homem chamado Tony Zakia, que está em uma bela casa se divertindo em um almoço de família. Um de seus homens vem até ele para o informar sobre a condição de Charlie. Logo de cara, presumimos que Tony é um homem poderoso e cruel, o que nos faz pensar se foi ele quem contratou uma equipe para tirar a vida de Charlie. Tony sente o cheiro daquela famosa plantinha na roupa do informante, indicando que ele estava utilizando substâncias ilícitas. Imediatamente ele se levanta da mesa e confronta seu capanga, assustando todos no almoço. Mais tarde, Tony também xinga e maltrata fisicamente outro de seus empregados, mostrando que ele não está para brincadeira. Charlie é levado às pressas para o hospital, onde os médicos lutam para tirar todas as 22 balas alojadas em seu corpo. A notícia sobre o tiroteio contra Charlie é transmitida em rede nacional, e o apresentador menciona que o homem é um mafioso aposentado. A capitã da polícia, Mary Goldman, se interessa pelo caso e decide visitar a cena do crime. Em outro ponto da cidade, vemos outro grande criminoso chamado Aurélio, que está confrontando um garoto chamado Bertrand. Aparentemente, o rapaz desobedeceu as ordens dele e o chefão exige uma explicação. Durante o interrogatório, Aurélio recebe uma ligação, e antes de sair ele tira a vida do rapaz. Enquanto Charlie está em cirurgia, vemos outro flashback de seu passado, quando ainda era jovem, descobre que Oldtimer foi eliminado por seu rival. O jovem Charlie, acompanhado de seus melhores amigos Tony Zakia e Karen, decidem tirar a vida de um famoso mafioso chamado Hernandes, em retaliação pelo que fizeram com seu antigo mentor. Os garotos juram permanecer amigos para sempre, antes de partirem e se vingarem de Hernandes. Eles conseguem abater o chefão, e é nesse ponto que suas jornadas no mundo da máfia começam. De volta ao presente, a capitã da polícia, Mary Goldman enfrenta seu superior, que a aconselha a desistir do caso, porque Charlie é um ex-mafioso, e portanto a polícia deveria deixá-los se matarem. Mary o ignora, e continua determinada a investigar o caso, porque fazendo isso ela também poderia encontrar o responsável pela morte de seu marido. Ela decide visitar Charlie no hospital, e começa a interrogá-lo. Por algum motivo ele não diz uma única palavra. A policial sai da sala frustrada quando o advogado Martin entra junto com os amigos de confiança de Charlie, Karen e Pat. De noite, a capitã Mary está colocando seu filho na cama. Quando recebe um telefonema ameaçador, ela passa o resto da noite bebendo enquanto lamenta a morte do marido. Enquanto isso, no hospital, Karen fica visivelmente chateado com o que fizeram com o amigo, e resolve se vingar do responsável. Martin o aconselha a ter paciência e esperar até que Charlie acorde. Karen então diz a Martin para cuidar de Charlie, e não deixá-lo sozinho. Ainda no hospital, um homem se disfarça utilizando roupas da equipe médica, e vai até o quarto do ex-mafioso. Ele então saca sua arma, abre a porta do quarto de Charlie, e atira nele várias vezes. Ao ouvir os tiros, os residentes do hospital correm para o quarto e encontram o corpo. Só que o paciente não é Charlie, já que a capitã Mary transferiu ele para uma sala diferente antes do incidente. Esse acontecimento leva a policial a montar uma equipe de vigilância do lado de fora do local. No dia seguinte, Tony Zakia entra no hospital para visitar Charlie, mostrando que eles são bem amigos. Durante a visita, Tony expressa seu alívio por Charlie ainda estar vivo. Antes de sair, ele entrega um cartão que informa que existem câmeras de vigilância em todos os lugares, e que a polícia está monitorando por meio de uma ambulância em frente ao hospital. Mais tarde, a mãe de Charlie está no hospital e ouve a notícia triste que o filho perdeu os movimentos da mão direita. Ela chora e implora para o filho sair dessa vida, e não morrer antes dela. Ele a conforta. Karen e Martin o visitam novamente no hospital. Eles o informam sobre algumas pistas que descobriram sobre o tiroteio, o que faz Charlie se levantar e ir embora com seus amigos. Vendo isso, Mary decide seguir o carro deles. Não demora muito para que Karen perceba que estão sendo seguidos, então começa a acelerar. Ele então pede um favor a um amigo para ajudá-lo. É então que um carro misterioso aparece na frente da capitã, interditando a rua e acabando com a perseguição. Agora que Mary não o segue mais, Karen leva o carro para dentro de um antigo armazém, onde um dos homens de Tony, chamado Frederic, está amarrado a uma cadeira. Ele está visivelmente apavorado e acaba mijando nas calças. Charlie diz que nenhum mal vai acontecer a ele enquanto ele cooperar. Frederic revela que não participou do tiroteio, mas sabe que foi Tony Zakia que enviou seus homens atrás de Charlie. O motivo para o mafioso querer a morte do amigo é por causa de um acordo que fizeram no passado, quando Charlie deu sua parte da máfia para Tony, sob a condição que nunca se envolvesse no mercado de substâncias ilícitas. Tony tinha medo que Charlie aparecesse e atrapalhasse seus negócios, por isso ele mandou seus homens darem um fim ao mafioso aposentado. Charlie fica bem abalado ao saber de tudo isso. Mais tarde, Karen o aconselha a ir atrás de Tony o mais rápido possível, mas Charlie ainda está dividido, porque Tony é seu melhor amigo e ele se lembra do juramento que fizeram quando eram jovens. Karen cede a decisão e Martin leva Charlie para casa, onde é recebido com carinho por sua família. Karen volta para sua família também, mas quando ele sai de seu apartamento naquela noite, os homens de Tony o sequestram e o levam embora. Acontece que a ideia de sequestrar Karen veio de Frederick, o homem que estava amarrado na cadeira mais cedo. O plano de Frederick era para ganhar a simpatia de Tony, mas o tiro saiu pela culatra quando ele é alvejado por Pascal Vazetto, um dos subordinados do mafioso. Ele corta um dos dedos de Karen para enviar para Charlie como um aviso. Charlie, que está apenas cuidando da própria vida, fica profundamente chocado e arrasado ao saber da morte do amigo. No funeral, ele observa a família de Karen chorando e sofrendo com a dor do luto. A raiva e a fúria tomam conta do criminoso aposentado, ficando determinado a se vingar. Antes de começar, ele pede a Patty que leve sua família para um local seguro. Mais tarde naquela noite, vemos os homens de Tony dando um jantar festivo, como se eles não sentissem nenhuma culpa depois por espancar um homem até seu último suspiro na outra noite. A celebração é interrompida com a chegada de Charlie, que aparece no local com uma granada na mão, ameaçando a vida de todos. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui é porque está gostando, não é? Então deixa seu like e se certifique que você está inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar para o filme que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. Depois que todos se desarmaram, Charlie dá a eles uma última chance de se despedir de seus entes queridos, porque não vai demorar muito até que todos estejam mortos. Ele acerta duas balas em um deles, a quem ele sabe que é um dos homens que esteve num incidente que quase tirou sua vida, porque reconheceu o relógio que o atirador utilizava no pulso durante o ataque. Repara que Charlie acerta uma bala na cabeça e outra no coração, sendo essa a sua assinatura. Depois de deixar todos intimidados, Charlie sai da sala enquanto o resto dos homens se esconde debaixo da mesa. A família do criminoso aposentado está em um esconderijo protegido por Pat, mas Eva, a filha de Charlie, não está nada satisfeita e acaba tendo um ataque, sendo acalmada pela avó. No dia seguinte, outro dos homens de Tony está visitando o túmulo de seu falecido filho, até que é surpreendido com a chegada de Charlie. Ele tenta argumentar que só estava seguindo ordens quando tentou tirar a vida de Charlie, mas não teve jeito. Ele acaba sendo atingido por uma bala na cabeça e outra no peito. Novamente, o ex-mafioso utiliza sua assinatura para tirar a vida de seu inimigo. Mary vai até tonizar que é atrás de informações, mas o mafioso se faz de desentendido e não ajuda nem um pouco na investigação. Enquanto isso, um de seus homens coloca um gravador no carro da policial. Percebendo que Charlie agora está em busca de sangue, Tony envia seus homens para destruir a casa dele. Enquanto isso, o criminoso aposentado está do outro lado da cidade. Martin, o advogado, chega à casa de Charlie e encontra toda a bagunça. Ele corre para informar o amigo sobre isso. Infelizmente, sem que ele soubesse, um dos homens de Tony o segue até o esconderijo de Charlie. E não demora muito para que os dois sejam cercados. O ex-mafioso os segura enquanto Martin tenta escapar de barco. Só que um dos homens de Tony consegue encurralar Martin. Depois do conflito, Charlie consegue fugir com sua motocicleta enquanto os capangas vão atrás dele. No meio da fuga, ele acaba batendo em um carro da polícia. Por causa disso, é levado para a delegacia, onde reencontra a capitã Mary Goldman na sala de interrogatória. Mary revela uma informação chocante de sua investigação. Ela encontrou uma série de balas alojadas em uma parede, perto de onde ele quase foi de arrasta para cima. Em outras palavras, dos cinco atiradores, um deles não queria acertar Charlie de jeito nenhum. Mary decide não o prender por enquanto, porque ela está convencida que Tony Zaquia está por trás do ataque que tirou a vida de seu marido. Para você que não esqueceu do advogado Martin e quer saber o que aconteceu com ele, agora vai uma revelação bombástica. Depois de ser pego, ele é levado até Tony. Aqui é revelado que o pobre advogado está sendo coagido a trabalhar com o mafioso. Mais tarde, naquela noite, Tony Zaquia é visto comemorando o casamento de sua filha. Mal sabendo que Charlie está do lado de fora da sua casa, ele consegue prender um de seus homens chamado Frank. Antes de acabar com ele, Charlie exige que entregasse todos os dados contendo as transações de substâncias ilegais de Tony Zaquia e gravasse em um pendrive. É revelado que o mafioso vem roubando de outro criminoso há meses nas transações. Esse criminoso que está sendo roubado é ninguém menos que Aurélio, o mesmo cara que estava confrontando aquele jovem no início do filme. Um dos homens de Zaquia chega no local e percebe algo de errado. Ele consegue ver que Charlie está ali e começa a disparar, mas acaba sendo atingido. Enquanto o ex-mafioso estava distraído, Frank aproveitou para tentar fugir, mas acabou sendo encontrado. Ele implora pela vida e até apela falando que tem uma filha, mas Charlie descobre a farsa e executa o homem. Antes de apertar o gatilho, ele diz que perdoa por ter tentado tirar sua vida, mas não o perdoa pelo que fez com Karen, sendo Frank o responsável pelo último suspiro do amigo do ex-mafioso. Tony é avisado sobre o que está acontecendo em sua propriedade e vai até o lugar. Quando descobre que seu homem deixou Charlie fugir, ele fica furioso, liberando sua raiva de uma forma super agressiva. O mafioso manda seus capangas eliminarem Charlie e sua família, só que é ele que tem mais um dos seus homens eliminados, o noivo do casamento em que estava. Antes da cena de crime, Charlie deixa o revólver no local, parecendo até que foi propositalmente. A polícia investiga e descobre uma digital no dedo direito dele, o que é bem confuso. Afinal, sua mão direita está incapacitada por causa do incidente. Charlie se encontra com Martin e pede para o advogado fazer uma cópia do pendrive e entregar para Aurélio, porque é nele que contém os dados que comprovam que Tony está roubando dele. Enquanto isso, na delegacia, Mary tenta convencer seu superior de que o revólver deixado na cena de crime anterior foi uma armadilha de Charlie, mas o homem acredita que ele é o culpado e dá voz de prisão contra o ex-mafioso. Mais tarde, Mary lembra que Charlie tem um filho e manda seu parceiro investigar. Mal sabia ela que tinha um gravador embaixo do seu carro, que foi instalado por um dos homens de Tony. Na manhã seguinte, Patty vai buscar os filhos de Charlie na escola. Parece um dia normal para a Natalie e Eva, até que uma avan estaciona ao lado deles e disparam várias vezes, acertando Patty e tirando sua vida. Os homens dentro do veículo sequestram os dois jovens. Mary está no local, mas não consegue impedir o crime. Pouco tempo depois, é revelado que a polícia encontrou Eva e a levou para a delegacia. Ela foi bem machucada e diz que o pequeno Anatoly vai ser executado a menos que Charlie se entregue. Mais tarde, quando o capitão Mary está saindo da delegacia, o ex-mafioso entra no carro com ela. Ele pede para ajudá-lo a criar uma distração, divulgando que ele foi preso de modo que fizesse Tony parar de o procurar e soltasse seu filho. Charlie ainda promete que iria se entregar assim que Anatoly fosse devolvido. Mary concorda em cooperar. Quando Tony ouve a notícia da prisão de Charlie, ele fica ainda mais chateado e manda Pascal tirar a vida do menino, porque Anatoly é inútil agora que o pai está na prisão. Charlie persegue o capanga até o local onde o filho está sendo mantido em cativeiro. Chegando lá, Charlie fica do lado de fora e tenta invadir o lugar de qualquer jeito. Ele acaba ficando preso nos arames farpados e tenta desesperadamente se libertar. Dentro da casa, outro dos homens de Tony está vigiando a criança. Ele é instruído a eliminá-lo, mas ao invés disso, golpeia Pascal na cabeça e tenta libertar Anatoly. Quando estava desamarrando o menino, ele acaba sendo surpreendido por Pascal, que o esfaqueia e leva os dois para o seu carro, os enfiando no porta-malas. Charlie consegue escapar dos arames e impede que o criminoso fuja, pulando em seu carro e o espancando. Depois de finalmente finalizar Pascal quebrando seu pescoço, Charlie resgata seu filho e o leva embora. Quando chega em casa, ele diz à esposa que eles não precisam mais se esconder, porque se livrou de todos os capangas de Tony e vai se entregar. No dia seguinte, Tony está relaxando em sua casa, até que Charlie aparece. Apesar de tudo o que aconteceu, Charlie está disposto a deixar tudo para trás e se recusa a balear o amigo. Só que Tony pensa diferente e o ataca. Ele ainda está determinado a se livrar de Charlie. O mafioso o prende no chão e aponta um revólver contra o seu rosto, o fazendo sofrer, derramando água quente sobre sua cabeça. Tony se distrai com um barulho de vidro quebrando e Charlie aproveita a oportunidade para desarmá-lo. A polícia chega bem a tempo e prende o mafioso por comandar um negócio de substâncias ilegais. Acontece que Mary tinha encontrado aquele pendrive que tinha evidências suficientes para provar que Tony é culpada. Quando Charlie é interrogado pela polícia, eles são incapazes de o prender, porque não tinha nada que o ligasse às atividades criminosas de mafioso. Fora da delegacia, ele é abraçado por Martin, que segue suas ordens e os levam até o estacionamento onde aconteceu o incidente. Assim que eles chegam, ficam sabendo que o atirador que mirou na parede foi Martin. Sentindo-se traído, Charlie aponta sua arma para o advogado. Ele tenta argumentar dizendo que Tony apenas o enviou para tirar a vida de alguém, mas nunca especificou quem. Ele diz que ficou chocado quando descobriu que era Charlie, mas era tarde demais para recuar e foi coagido a continuar. Para não ferir o amigo, Martin preferiu acertar a parede. Charlie o olha fixamente e mira no advogado, que implora pela sua vida. Só que não tem jeito. O ex-mafioso dispara várias vezes contra o amigo. Não, galera, Martin não foi executado. Acontece que Charlie simbolicamente disparou várias balas na parede, demonstrando gratidão pelo que o amigo fez por ele. No fim, o mafioso aposentado está com sua família, se divertindo na praia, de frente para um belo pôr do sol. E esse foi o recap do filme 22 Balas, de 2010. Para você que queria saber o nome desde o início, eu tinha falado lá no começo. Mas você não percebeu. Eu dou uma nota 10 para esse filme. Ele tem vários momentos de tensão e várias revelações bem chocantes. Deixa aí nos comentários qual é a sua nota. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assiste esse vídeo que eu postei esses dias também, onde um cara folgado sempre ameaçava o bartender gente boa, sem saber quem ele era. Te vejo lá, hein?